Olá, seja super bem-vindo a mais uma edição do nosso Flow Talks, onde a gente traz sempre algum tema ligado a ajudar você a construir um foco inabalável, um foco indestrutível, porque com foco sustentado, atenção plena, você aumenta a sua aprendizagem e acelera a sua aprendizagem, você aumenta o seu desempenho, faz com que ele seja melhor e você traz mais fluidez e controle e plenitude na sua vida. E isso você consegue ao ativar o estado de Flow, que é um estado ampliado de consciência e que é a razão de ser do Projeto Flow, essa iniciativa que a gente criou em 2017, também com a parceria do pai da matéria, o professor Mihaly Csikszentmihalyi. E a cada edição do Flow Talks a gente conversa sobre temas diversos que podem ajudar você exatamente ao ponto de partida de trazer um foco realmente indestrutível, porque o Flow segue o foco. Não é isso, Gustavo? É isso, Cadu. E hoje o nosso tema aqui é justamente aprofundar um pouco mais sobre o conceito do Flow, exatamente o que é e por quê. Porque a gente sabe, Cadu, que tem muita gente chegando agora aqui no canal, o canal, o canal vem crescendo, né? O nosso canal do YouTube, do Instagram e no LinkedIn também. E muitas vezes as pessoas que estão chegando agora não assistiram os vídeos mais antigos sobre o que é o estado de Flow ou estão chegando agora e não sabem o que é o conceito. Então, eu achei que vale a pena hoje a gente se aprofundar um pouco mais no tema. E aí eu coloquei como tema hoje da nossa conversa a seguinte frase, como que eu sei se eu entrei em Flow ou não? Existe uma forma de medir isso? Essa é a primeira pergunta. Mas antes dessa pergunta, eu acho que valeria a pena você entrar um pouquinho mais no detalhe para quem está chegando agora e começar explicando o que é esse estado de consciência elevado que a gente chama de Flow. Então, vamos lá no básico, né? Perguntar para você que está assistindo a gente, que não sabe o que pode ser o Flow, se ele já se manifestou na sua vida, eu vou te provocar aqui. Puxa pela memória, lembra aquele momento da tua vida em que você estava tão envolvido numa atividade que te dava prazer, que você já praticava regularmente. Pode ser um esporte, pode ser um hobby, pode ser até no seu trabalho, pode ser uma conversa boa daquelas que a gente... Perde a noção do tempo, que a gente não vê mais nada em volta. Está tão engajado naquilo, está tão envolvido com aquilo, que esquece até de ir ao banheiro. Já aconteceu isso com você? Então, isso é o estado de Flow. É o momento em que você está tão, de fato, ligado naquilo que você está fazendo, na prática de alguma coisa, que todo o resto desaparece. Em geral, a definição é de coisas que são significativas para você, que fazem sentido, que você já tenha alguma habilidade para fazer e que tenha algum nível de desafio, algum challenge, alguma coisa que te provoque, que te instigue a fazer mais e melhor. É ali que mora a possibilidade de você abrir o canal do Flow, que é, como eu costumo definir de forma muito simples, um pensar e um agir de forma intuitiva. É quase como se alguém estivesse fazendo para você. É quase como se você estivesse vendo as coisas acontecerem sem interferir demais. E isso foi entendido nos anos 70 pelo professor Mihaly Csikszentmihalyi, que é o maior nome sobre o estudo do estado de Flow. e ele é um psicólogo, um PhD em psicologia pela Universidade de Chicago, hoje ele mora na Califórnia. Já está fazendo esse ano agora, 87 anos, em 2021, agora em setembro. E ele se dedicou a uma pesquisa sobre felicidade, sucesso, plenitude. E foi quando ele descobriu que o que unia as pessoas que responderam a essa pesquisa dele era um termo que eles diziam olha, a felicidade para mim, ou sucesso para mim ser bem-sucedida quando tudo flui de forma natural, sem interrupção, sem ruído, sem dar aquela coisa de insistência. Flui, simplesmente. E aí ele percebeu que a pesquisa dele era sobre Flow, que ele acabou dando esse nome, por conta da fluidez. Aqui no Brasil até a turma traduz como estado de fluxo, mas não é isso que o professor queria dizer. Ele queria dizer fluidez. Então, fica atento aí, porque isso faz uma diferença tremenda. Então, respondendo a tua pergunta, Gustavo, como é que eu noto que estou em Flow? Se eu notar que estou em Flow, já não estou mais em Flow. Esse é o paradoxo do Flow. Quando eu percebo, nossa, está tudo acontecendo tão tranquilamente, tão naturalmente, tão lindamente, e aí, se eu pensar nisso, eu já saí do Flow. Então, não há como medir o Flow. O que você está dizendo é se eu tomar consciência de que realmente eu estou em um estado diferente do meu estado normal. Se eu parar para pensar nisso, eu já perdi. É isso? Você já respondeu a pergunta. Se eu parar para pensar, por quê? No Flow, você não pensa. O Flow, quando você está em Flow, ele provoca um desligamento do teu córtex pré-frontal, que é onde acontecem as funções de intelectualização, racionalização, previsão, antecipação, julgamento. É ali, nessa área, que acontece tudo isso. E quando você está no Flow, isso tem um desligamento. É um fenômeno chamado hipofrontalidade transitória, ou transiente, ou temporária. Tem várias traduções possíveis. Transient Hypofrontality, ou hipofrontalidade transitória, temporária, que é um desligamento dessa parte racional e um acendimento de outras áreas do teu cérebro que conduzem a funções de... ativam muito insights, emoções, memórias. Por isso que eu falo de um pensar e de um agir de forma intuitiva define bem o Flow. e isso significa que toda essa parte de julgamento, de racionalização, ela sofre uma diminuição de ação durante o Flow. E aí a tua resposta está na tua própria pergunta. Se eu parar para pensar, se eu pensar, eu já não estou mais no Flow, porque o Flow implica em não pensar, em agir intuitivamente. Então, eu só vou saber se eu realmente, de fato, entrei em Flow depois que eu saí do Flow e fizeram um rewind, né? Olhar para trás e entender o que se passou comigo, é isso? Exatamente. É muito comum você ver no esporte, por exemplo, várias cenas mostram o que é estar em Flow, né? Se o pessoal quiser e tiver curiosidade, pode procurar aqui no YouTube mesmo. Procura Flow Isidane, o jogador de futebol. Vai ver o bailado que ele fazia quando ele jogava bola. O Neymar tem muito isso quando ele engata aquelas jogadas maravilhosas. O Ronaldinho Gaúcho, né? O Ronaldinho. Quer dizer, você tem assim, por exemplo, você tem o Michael Jordan no basquete, se você procurar também aí no YouTube, tem essa cena. Ele está num jogo de final com o Chicago Bulls e tem uma hora que ele precisa virar o jogo. Eles estão perdendo e ele engata uma série de seis cestas de três pontos. De fora, de longe, seis. Uma atrás da outra. Tem uma hora que ele vira para o Phil Jackson, o técnico do Chicago Bulls, e ele faz assim, como quem fala, não sei o que está acontecendo, porque foi uma atrás da outra. Aquilo é Flow puro. Então, o esporte mostra isso, né? Até tem uma definição muito legal, por exemplo, o surf, que é totalmente Flow, né? Quando você vai pegar onda e tudo mais. Eu sou um fã do surf, embora não seja surfista, eu adoro o jeitão, o estilo de vida do surf, o lifestyle, eu acompanho. E o surf define isso de uma forma muito simples. Eu sou a onda. Eu não estou pegando a onda. Eu sou a onda. O alpinista, quando está, ele é a montanha. Ele está tão engajado, tão integrado no que ele está fazendo, porque ele se funde com aquela atividade. É uma coisa só. E não percebe, não existe mais um olhar de eu separado daquilo que eu estou fazendo. Até na pesquisa do professor Tickson Ben-Hair, ele fala sobre isso, sobre a questão de não-dualidade, de você ter uma diminuição do ego. Aquela vozinha, o crítico interior, some na hora que você está em Flow. É uma coisa muito... Por isso que a gente fala de estado ampliado é de consciência. A consciência vai para um outro lugar. Isso foi fundido já, inclusive. Aquilo que o professor, nos anos 70, empiricamente definiu como Flow, nos anos 90, com a tecnologia de imagem, foi meio que validado, porque o eletroencefalograma e a ressonância magnética funcional mostraram que áreas, dependendo de alguns estímulos e situações, do cérebro que diminuíam a atividade e outras que aumentavam a atividade. Isso mostra muito esse fenômeno que eu comentei agora há pouco, da hipofrontalidade... Ou seja, eu não consigo perceber que estou em Flow, mas quem está olhando o meu cérebro consegue enxergar que alguma coisa está acontecendo ali. Eu estou procurando, porque esse vídeo é um vídeo difícil de achar, tem um neurocientista português, radicado nos Estados Unidos há muitos anos, e ele desenvolveu um gadget, um leitor de eletroencefalograma, com alguns sensores, e ele testou em um surfista, inclusive. E eles gravaram essas cenas durante o momento em que o surfista estava na onda surfando, estava pegando, remando, voltando. O nível de... A frequência cerebral sai do beta, que é essa nossa, que nós estamos despertos, e vai para uma coisa mais lenta, para um alfa, que são mudanças das frequências cerebrais que são determinantes, por exemplo, quando você está em Flow. É a mudança do beta para o alfa, para o teta e para o delta. E, às vezes, com picos de gama, que é uma frequência muito rápida, muito forte, são picos mesmo, ela não se sustenta no tempo. E que, em geral, são considerados aqueles momentos das grandes sacadas, dos insights, do momento... Ahá! E aquilo é gama, né? E quando você está trazendo o Flow para a sua vida, acessando e abrindo esse canal, a chance de isso acontecer com mais frequência aumenta. E eles mediram isso lá no surf. E depois fizeram uma medição também com um repórter da NBC, se não me engano, onde ele estava num tanque de isolamento sensorial, fazendo uma flutuação com esse mesmo aparelho e as frequências eram parecidas também. Então, existe muita tecnologia hoje mostrando que esse é um estado realmente que nos coloca numa dimensão diferente, onde o resultado disso pode ser, em si, eu não preciso buscar nada. Só o fato de entrar em Flow já é o resultado que eu busco, que é o que o professor Dixenth-Mihay chamava de experiência autotélica. A experiência em si é suficiente. Agora, Catu? Se eu for pensar, só para concluir, se eu for pensar que é autotélico, é legal, é que nem aquela história de falar o mais importante da viagem é a jornada, não necessariamente. Não existe. Mas se eu sei que se eu entrar em Flow eu vou aumentar meu desempenho, às vezes em 500%, estamos falando cinco vezes mais, como a McKinsey, aquela consultoria americana, ela pesquisou isso e disse que o executivo em Flow ele aumenta em cinco vezes o desempenho dele. Se eu pensar nisso, se eu pensar que eu posso acelerar meu aprendizado entre 400% e 700%, se eu pensar que eu posso ter momentos de plenitude, de interesa tão fabulosos, isso em si me atrai muito. Eu gostaria de estar várias vezes por dia nessa condição. Só que ela é fugaz, porque ela demanda uma descarga de muitos neurotransmissores e hormônios que nas nossas reservas acabam se esgotando. E por isso é importante que você tenha em mente quando você for aprender sobre o Flow que existe um ciclo, existe um roteiro para isso. Mas antes de chegar nisso, antes de chegar nisso que a gente vai chegar, eu queria entender exatamente esse ponto. Quer dizer que tudo o que a gente falou até agora descreveu algumas situações que são, eu vou chamar de involuntárias. as pessoas que estavam na onda, o jogador que você mencionou, Michael Jordan, e tudo isso eram situações onde a pessoa não necessariamente buscou o Flow. O Flow aconteceu como uma consequência do que a pessoa estava fazendo. O que a gente está dizendo aqui... De ambiente, da situação e tal... Sim, mas eu digo não foi uma ação intencional e planejada como a gente está querendo propor aqui para quem está chegando e conhecendo esse canal agora. E o que a gente tem a dizer, Cadu, é que você pode se preparar e planejar que isso aconteça em momentos definidos voluntariamente. Eu queria que você explicasse um pouco essa diferença entre o Flow, como você falou no começo, que todo mundo já viveu, provavelmente de forma involuntária, que existe uma outra forma que é a forma planejada, voluntária, e aí que depois a gente explica como. Essa é a grande beleza do trabalho da obra do professor Tcheksenme Hay, onde ele entende que as pessoas viveram isso e ele percebe que isso é um estado realmente de consciência pelos relatos das pessoas que ele entrevista durante essa época, lá nos anos 70, e ele percebe que o fio condutor disso são situações que ele chama de condições, então são condições psicológicas, ou seja, do próprio indivíduo, as condições do ambiente onde o indivíduo está e as condições sociais, de com quem ele está, etc., e que tudo isso pode gerar essa abertura do canal do Flow, mas que depende do universo colocar essas condições de uma forma que você consiga acessar o Flow. como você disse aí, não era uma coisa intencional, ele percebe isso, e aí ele começa a ver que essas condições que tem outros autores, por exemplo, o Stephen Cotter, o Jamie Will, outras pessoas que pesquisam o Flow, e a gente faz parte dessas comunidades todas fora do Brasil, eles chamam isso de gatilhos, tem inclusive um professor que foi aluno do Csikszentmihali, que é o Keith Sawyer, o Keith Sawyer fala muito sobre o Flow coletivo, sobre o Flow de equipes, e que condições são essas, eles chamam de gatilhos. E aí, quando você entende que existe uma forma de você ativar esse Flow de maneira consciente, e para isso você precisa saber qual é o passo a passo, e que gatilhos que você precisa colocar em ordem, ou condições que você precisa provocar para você ativar o Flow, aí, Gustavo, a coisa começa a ficar interessante. Por quê? Porque aí você pode entrar em Flow na hora que você quiser e aonde você quiser, se você tiver essas condições atendidas, e você pode criar essas condições. Bacana. Mas antes disso, existem, essa é uma pergunta que às vezes a gente vê aqui no canal mesmo, existem tipos diferentes de Flow, ou o Flow ele é uma definição? Ou seja, sei lá, o sono, por exemplo, eu sei que existem fases diferentes do sono, não entendo tecnicamente, mas eu sei que tem o que a gente chama de sono leve, o sono profundo. O Flow, acontece isso ou o Flow é um estado apenas? Não, eu diria que a gente pode até dividir o Flow em dois estados, o micro Flow e o macro Flow, são as duas condições que você tem do Flow, porque o Flow em si ele é a mesma manifestação desse pensar e agir intuitivamente, desse desligamento do córtex pré-frontal, do acendimento de outras áreas do cérebro, de um processo de descarga de um coquetel neuroquímico fabuloso, que tem todas aquelas doses de serotonina, ocitocina, endorfinas, óxido nítrico, tudo aquilo de uma vez só. É o único momento em que você tem uma descarga de todos esses hormônios ou neurotransmissores ao mesmo tempo quando você está em Flow. Mas, quando você tem, por exemplo, apenas alguns dos gatilhos sendo ativados, então vou dar um exemplo claro aqui, eu gosto muito de videogame, eu jogo videogame com alguma regularidade e muitas vezes eu entro em Flow durante o jogo, mas isso é um micro Flow, porque ele ativa poucos gatilhos. Quando você tem mais gatilhos, isso significa, por exemplo, um deles muito importantes que a gente chama de Full Embodiment, ou todos os teus sentidos estão ativados, visão, audição, olfato, paladar e tato, está tudo ligado na atividade, tudo envolvido no que você está fazendo, por isso que o esporte, por exemplo, o surf, ou o alpinismo, ou o futebol, não importa, qualquer coisa que você esteja fazendo, você está tão envolvido, todos os teus sentidos estão ligados, isso é macro Flow, porque você está com vários gatilhos ativados ao mesmo tempo. Então, você tem micro Flow e macro Flow, eu dividiria dessa forma. Mas eu falo para o pessoal que não conhece, ainda está chegando, quer se aprofundar, não se preocupe com isso não, o importante é você entender que você pode ativar esse, acessar esse canal do Flow e a gente vai falar de que forma, tem várias maneiras de fazer isso e não é uma coisa complexa, mas depende de duas coisas, uma escolha sua e a criação de rituais que exigem disciplina que você os faça, para que você possa acessar o Flow com mais frequência. Existem condições que você pode criar para isso. Essa é a beleza desse trabalho, desse estudo que foi iniciado pelo professor Tietchan Mihai. Tinha gente já que vem perseguindo esse tipo de sensação há muito tempo, é um processo que se persegue desde que talvez o mundo é mundo, porque é uma sensação de muita plenitude. Agora, então existem os gatilhos que são inúmeros para me ajudar, vamos chamar assim, a eu entrar no Estado. Vamos supor que aqui esteja, que esteja nos assistindo aqui, sei lá, um advogado que precisa tirar da frente um grande processo e para isso ele precisa analisar o histórico desse processo. Se ele quiser ativar o Flow, provavelmente, pelo que você está dizendo, ele vai ativar o micro Flow, porque ele não vai estar fisicamente envolvido para fazer aquela atividade. Mas a pergunta é sobre os gatilhos. Se essa pessoa, por exemplo, entender quais são os gatilhos, existe uma forma de ranquear esses gatilhos e dizer o principal deles é esse, esse é o que você precisa ativar primeiro e assim por diante, e se você quiser ir mais além pode ter outros ou não tem essa distinção de, vamos dizer, grau de importância de cada gatilho? Não, até nem tem porque para cada pessoa os gatilhos podem se manifestar de formas diferentes ou alguns nem se manifestarem em outros sim num indivíduo e no outro não. Então, o gatilho em si é um processo de autoconhecimento, é ver o que é o gatilho. São maneiras que você consegue condições individuais, pessoais, coletivas e do ambiente para quê? Para sustentar a sua atenção e o seu corpo porque o flow segue o foco. Então, o gatilho na verdade é a maneira de você começar a ligar a sua atenção numa determinada atividade. Então, vamos pegar o teu exemplo do advogado. O que é importante entender? Qualquer pessoa que queira ativar o flow entender que existe um ciclo, um processo. Esse ciclo tem cinco etapas que são preparo, esforço voluntário, liberação, o flow em si e a recuperação. São cinco. Eu vou falar de cada um porque aí, nesse processo, a gente vai falando dos gatilhos também. Então, o que que acontece? Para eu trazer o flow para a minha rotina diária, para a minha vida, eu preciso criar condições. Isso é a fase 1 do ciclo que é o preparo. O que que é o preparo? É eu me livrar, livrar mesmo, literalmente, de todas as distrações, de coisas que interrompam ou possam interromper a minha atenção sustentada naquela atividade, naquele processo que eu, como advogado, tenho que tirar da frente. Então, eu preciso, por exemplo, desligar o meu celular, sair das telas todas, das janelas e abas abertas, do e-mail, não pingar e-mail, me isolar em algum lugar onde eu não vá ser interrompido por um tempo. Eu vou falar sobre essa questão de tempo também, de foco, em algum momento. mas o fato é que eu preciso me preparar para uma sessão de foco. E aí eu começo a falar dos gatilhos. Qual é o mundo mais poderoso? É uma meta clara. Então, qual é a meta desse advogado? É resolver, é escrever aquele processo ou aquele parecer, não importa qual seja o trabalho que ele vai estar envolvido, ele tem que ter isso como objetivo claro. É uma meta que ele tem. E essa meta pode ter um prazo, pode ter uma demanda específica que coloque aquele prazo em risco. O risco é um outro gatilho. O que ele faz? O objetivo claro, o risco, o tempo, o fato de eu estar com skin in the game, ou seja, eu posso estar procrastinando, então o tempo está passando e aí eu tenho que ir lá e fazer isso. Tudo são gatilhos. Estou falando de gatilhos. Gatilhos que fazem o quê? Fazem com que você fique ligado. Ligado, focado, em atenção. Opa, o meu objetivo é esse, eu tenho um prazo tal, é agora ou nunca. Então vou sentar e vou fazer. O que isso faz no teu corpo? Isso te traz uma descarga de noradrenalina ou noripinefrina, que é a adrenalina que vem do cérebro, e cortisol, que são da nossa origem. Os nossos ancestrais tinham essa descarga quando eles se deparavam com algum perigo na savana, na hora de de buscar comida ou de fazer... Caçar. Ou de caçar, e tem um perigo e é essa hora que tem a descarga de adrenalina, de cortisol, e eu estou... O que acontece fisicamente? Estou com sangue todo nas minhas extremidades, para eu poder estar fortalecido, para correr. Minha pupila, ela se dilata imediatamente, eu estou muito focado, ligado, e aí eu posso lutar ou fugir, que eram as reações que a gente tinha, nossos ancestrais tinham. Ou eu vou lutar com o leão, ou eu vou fugir do leão, mas eu tenho que garantir a minha sobrevivência. E nós estamos aqui hoje graças a esse sistema que mora aqui no cérebro reptiliano, que é o primeiro cérebro que nós tivemos, como depois vieram os outros, o sistema límbico e depois o neocórtex, esse mais recente, que é onde está o julgamento, a racionalização. Então, veja só, na hora que eu tenho essa descarga, eu tenho a chance de trazer atenção e atenção e foco, e o foco traz o flow. Se eu já sei, se eu já estou ligado, é uma atividade que eu domino, eu já estou mais ou menos em ordem, porque aí eu tenho que entender também que existe um quadro, que a gente pode mostrar depois para o pessoal, que é o da relação entre desafiabilidade, aquele desafio de escrever esse parecer para esse advogado, ou lidar com esse processo. É uma coisa que ele está acostumado a fazer, ótimo. Então, tem o desafio claro, ele sabe que talvez o prazo seja um problema para ele, então isso já eleva um pouco o grau do desafio para ele e com isso, ele tem a habilidade, você vai ver no quadro, se eu tenho mais desafio, mas eu tenho habilidade para enfrentar esse desafio, a chance de eu abrir o canal do flow aumenta. Então, vamos supor que a partir desse momento ele consegue e ele entra em flow. Ótimo. Bom para ele. Mas, em geral, às vezes, por conta dessa descarga de adrenalina e de cortisol e do risco e dos gatilhos que ainda estão se acertando ali para eu o que eu vou fazer com esse processo ou com esse parecer que eu tenho que escrever. Ou, no meu caso, até eu falo sempre que às vezes eu levava dois, três dias com a tela em branco para escrever uma palestra nova ou um artigo ou até estou escrevendo um livro agora e, volta e meia, me deparo com a tela branca. E aí, o que eu preciso fazer? Às vezes, o advogado lá vai se deparar também, empacou com alguma coisa, não entrou no flow, desencana, esquece aquele parecer um pouco, fica só de olho no cronograma, para não procrastinar demais e perder o prazo. Mas a procrastinação, nesse caso, pode funcionar a favor como um gatilho de risco e te põe focado. Mas vamos dizer que você não conseguiu entrar no flow. Então, você vai fazer o seguinte, você vai parar. É a fase três. Então, lembra, um é o preparo, dois é o esforço voluntário, o desafio, e agora, três, se não deu certo de entrar no flow na fase dois, você tem a fase três, que é a liberação. É o momento que eu vou desencanar e vou, por exemplo, dar uma pequena caminhada, fazer um exercício leve, vou conversar com outra pessoa de outra sombra, vou tomar um chá, um café, vou tomar um banho, estamos todos aqui nessa telinha trabalhando de casa, por que não tomar um banho gelado daquelas, né, revigorada, e aí voltar e sentar de novo e tentar começar. A chance de você conseguir entrar no flow a partir desse momento, que é o quarto movimento do ciclo do flow, aumenta muito, por que? Durante o momento da liberação, você ter, ao fazer um exercício físico leve, por exemplo, ou ao olhar simplesmente pela janela, tomar um café ou revigorar no banho, você está tendo uma descarga de óxido nítrico, que é vasodilatador e aumenta seu fluxo sanguíneo dando chances para outras coisas acontecerem. Quantas ideias boas vocês vão ter dando uma caminhada ou tomando um banho? O princípio é esse, você pode pegar esse fio da minhada e volta, senta e vai tirar esse parecer da frente, a chance de entrar em flow aumenta. Só que não acredita que isso vai durar para sempre não, porque não dura. Lembra, as suas reservas de dopamina, serotonina, citocina, tudo isso que vem descarregando no flow, elas acabam. E aí às vezes a gente está com a sensação que as coisas estão saindo tão fácil e tão rápido que eu vou continuar fazendo isso. Só que vai chegar um momento em que eu não vou ter mais essa energia toda. E aí eu não posso negligenciar o quinto momento do ciclo do flow, que é o momento onde eu preciso recuperar as minhas energias, renovar as minhas energias. Fazendo o quê? Repousando. Em geral, é a melhor forma. é a hora que eu tenho a maior descarga de serotoninas. Pensa naquele momento que você chegou num treino físico, ou de uma corrida, ou da academia, ou de alguma coisa física pesada que você estava fazendo e naquele momento você toma um banho, aquele relaxamento, é uma nova descarga e ali começa o teu processo de recuperação. Porque não dá para emendar uma sessão de flow na outra. Não há fisicamente essa possibilidade. As suas reservas se esgotam. Então, não pode negligenciar a recuperação. E, olha, nós brasileiros, esses dias até a gente gravou, né, Gustavo, um outro flow talks falando de sono. O sono é a maior recuperadora de energia que a gente tem. Maior de todos. Mas, se você está ainda no começo do seu dia e vai querer fazer outras sessões de flow, você não pode negligenciar a recuperação mínima que você tem que ter, porque as tuas descargas já foram feitas. Então, você precisa recuperar o teu reservatório de neurotransmissores e uma monte para fazer novas sessões de flow. Então, você precisa fazer pausas mais frequentes ao longo do dia. Quando a gente trabalha com organizações, por exemplo, com as empresas, a gente fala para as empresas, para os líderes, para os gestores, para a turma de RH, fala, combina com todo mundo, com os pares, com as equipes. E a gente fazer reunião de uma hora, vamos fazer reunião de 45 minutos, 50 minutos, para quê? Para ter 10, 15 minutos para o pessoal poder dar uma recuperada e ir para a próxima reunião. Fazendo isso ao longo do dia várias vezes, você consegue chegar no fim do dia menos esgotado, porque tem gente entrando aqui nessa tela às 8 da manhã e saindo 10 da noite. Está almoçando aqui, fecha a câmera e vai almoçar enquanto está participando de reunião. Que tipo de contribuição essa pessoa no final do dia vai poder dar para si mesma e para o mundo? Muito pouca. A nossa produtividade cai. A gente não percebe isso. A gente negligencia a recuperação. Então, é o que eu falo nos nossos cursos, nas mentorias, a gente fala muito dos sprints de flow, das sessões de flow. Eu vou dar um exemplo como eu uso. Eu, por exemplo, eu entendo que entre uma e duas horas é como eu rendo bem e consigo sustentar bem a minha atenção para fazer uma determinada tarefa sem ser interrompido. Então, eu já coloco o timer. Tem gente que usa a técnica Pomodoro, 25 minutos por 5 minutos, ou as 45 minutos por 10 minutos. E eu já vou um pouco além. Eu vou para uma hora e meia. Eu trabalho 90 minutos por 20 minutos de recuperação. Essa é a minha rotina quando eu resolvo fazer um mergulho desse ou recomendaria para o advogado, teu amigo, tirar o parecer da frente dele. Faça duas ou três sessões ao longo do seu dia e você vai tirar seu parecer, que às vezes leva dois, três dias para fazer em um dia só. mas tem que recuperar a energia. Legal. E, Cadu, por que o flow segue o foco? Não deveria ser o contrário? Não deveria ser primeiro entrar em flow para depois ter o foco? É porque o foco é uma coisa intencional. O foco você pode construir, você escolhe fazer. É a hora que eu quero me isolar, que eu quero me preparar, que eu quero desligar as notificações do WhatsApp, que eu não quero ser interrompido. então isto é intencional. Isto é voluntário. Eu vou trazer o quê? Isolamento, concentração, atenção e aí o foco. E o foco traz o flow. O flow não é uma coisa que você induza só porque você quer induzir. Ele vem porque quando eu estou focado é essa mudança que eu falei neuronal, o desligamento do córtex pré-frontal e imediatamente o acesso a outras áreas do teu cérebro, de emoções, memórias, insights, etc., é que promove a possibilidade de você ampliar a tua consciência trazendo o flow. Então, o flow não é uma chave que eu ligo e desligo. O flow é um processo que eu preciso seguir e a maneira mais adequada de fazê-lo é com esses cinco passos que eu mencionei agora há pouco. E no foco, você sempre diz que existe o foco ou existe o hiperfoco? Qual que é a diferença? O foco é uma coisa que eu posso estar aqui, me dá cinco minutos aqui que eu vou ler um texto e aí me concentro nesse tudo. O hiperfoco é o foco indestrutível, é o que a gente ajuda as pessoas a construírem, é um foco inabalável, é uma maneira de estar tão concentrado no que você está fazendo que nada em volta vai te interromper. Mesmo que haja interrupção. Eu me lembro, e isso foi uma coisa que eu vivi muito quando eu era criança, quando eu começava a ler e eu estava tão envolvido naquela leitura porque era algo que me interessava, porque tem isso também, o flow não é uma coisa que você vai fazer com qualquer atividade. Para começar, você tem que ter um mínimo de habilidade para fazer e tem que ter um significado para você, tem que ter uma coisa que te faça sentido. Por isso que a gente fala tanto do esporte, do hobby, uma conversa com algum amigo querido e tal, que te envolve tanto que você entra no flow de forma até imperceptível. Mas quando você quer construir isso, em geral, o que eu falo é o seguinte, você tem que ter um nível de envolvimento e de atração e de significado com a atividade que você está fazendo. E eu me lembro que as primeiras vezes que eu percebi, só fui entender isso muitos anos depois, que eu estava em flow era quando eu estava lendo. Com leituras que me interessavam, livros, eu sempre gostei muito do livro de aventura e tal. Eu me lembro até hoje do primeiro livro que eu li de uma tacada só e que minha mãe vinha me chamar, ela tinha que gritar, mexer assim, Carlos Eduardo! Imagina, Cadu só, todo mundo me conhece como Cadu, mas Carlos Eduardo só, minha mãe que não estava brava comigo. Carlos Eduardo, vamos almoçar! E aí eu saía daquele transe, daquele envolvimento tão grande que eu estava com aquela história que eu estava lendo e aquilo, anos depois, eu fui entender, aquilo era o flow. Então, essa coisa de você estar em hiperfoco significa que você está tão conectado que você se dissolve, esse ego é dissolvido e você e aquilo que você está vivendo se tornam uma coisa só. Teus sentidos estão todos ligados, os cinco sentidos, você tem uma resposta imediata para aquilo que você está fazendo, ou seja, você vai monitorando o que está acontecendo e está entendendo se está indo bem. Então, parece, te dá uma sensação de controle, de interesa tão grande e isso é o que a gente chama de foco inabalável, indestrutível, por quê? Porque ele traz esse momento, esse acesso a esse estado ampliado de consciência que é o flow. Então, o primeiro passo ao chegar no flow é construir um foco mais sólido, mais realmente inquebrável. Claro que a gente sabe, nós todos estamos sujeitos a isso aqui, isso virou uma parte importante da nossa vida, é quase como uma extensão do cérebro. É uma extensão. Eu diria que é uma extensão do cérebro, mas nós não podemos culpar a tecnologia. Nós é que temos que nos disciplinar e entender que rotinas que a gente precisa trazer para a nossa vida para usar isso aqui de forma inteligente, porque isso aqui também, da mesma forma que me tira, me interrompe, me leva para outras situações. Então, eu chego no final do dia, se eu não estiver atento e não for disciplinado, com um monte de coisa sendo feita por aqui e aqui, nesse mundo de telas, e as minhas coisas importantes mesmo ficaram para depois. por isso que eu falo que lista de dependência não funciona. Prioridade é singular, só tem uma por dia, uma prioridade. O resto é tirar da frente as coisas que eu deixei de fazer e que eu trouxe da lista de ontem. É bom viver assim, todo dia, chegando no final do dia com a sensação de que você foi tão interrompido ao longo do dia que você não conseguiu fazer nada. É por isso que a gente está falando de foco, de foco indestrutível, de foco inabalável, de sustentar a sua atenção. Porque isso aqui, da mesma forma que te tira a atenção, porque é você que é indisciplinado e não deixou isso aqui longe na hora de se concentrar, isso aqui também pode te trazer o foco e a concentração. Aí você fala, como assim, Cadu? Você está falando de uma coisa que é um paradoxo. Da mesma forma que isso distrai, isso concentra também? Sim. Porque hoje a tecnologia permite que você use esse próprio aparelho que é um distrator, ele é a arma de distração em massa, o weapon of mass destruction, da mesma forma que eu posso usar isso aqui como uma maneira de me jogar de novo no foco, na concentração. Como? Trazendo exercícios de respiração, de meditação, de visualização, de atenção plena ou mindfulness que estão disponíveis em vários aplicativos. Eu, por exemplo, uso isso aqui com o fone, eu ponho esse tipo de fone aqui, que é um fone que cobre bem a minha orelha e eu uso os aplicativos de batidas binaurais. O que é binaural? Bi de dois, aural, ouvidos. Eu escuto uma frequência em cada ouvido e quando elas se unem no meu cérebro elas produzem um efeito de ou concentração, ou meditação, ou foco. Vários presets presets de vários aplicativos permitem que você use a tecnologia para se isolar dela. Olha que interessante. Parece um paradoxo, mas não é. Por isso que eu acredito muito na necessidade que nós temos de fazer boas escolhas para trazer boas práticas e bons hábitos para a nossa vida. Isso é possível e é possível construir isso de uma forma realmente consciente, ordenada, organizada organizada e que vai ser muito, muito, muito benéfica para as pessoas. É o que a gente fala em geral, dentro dos nossos... E assim, para quem está chegando, voltar aqui para esse exemplo do advogado ou quem está conhecendo o canal agora e está querendo começar a praticar isso no dia a dia. Você diria que, então, se essa pessoa for seguir o que a gente está dizendo e buscar o foco de forma que ela controla, porque o foco você controla o flow não. E ela terminar uma sessão de foco e não ativar o flow, na verdade, não tem nada de errado, certo? Porque se ela começar a praticar isso com frequência, a chance é que ela vai começar a buscar o flow mais para frente. Então, quem está começando tem que se preparar para focar. É isso? O foco é o caminho. O primeiro passo para você trazer o flow na sua vida é o foco, porque o flow segue o foco. Então, foco é... O foco é a resposta. O foco é a resposta para várias coisas. A gente, às vezes, se sente cansado de tanto estímulo externo, mas não é só externo. Eu falo muito de externo por causa disso aqui, principalmente, de WhatsApp, de telas e computadores, mas nós temos os nossos estímulos internos que também nos tiram a possibilidade de focar. É o quê? É a ruminação no passado, eu estar pensando no que aconteceu, eu estar tentando antecipar o futuro que não veio e está pouquíssimo tempo do meu dia aqui e agora, no momento presente, que é a única coisa que eu tenho de verdade. Então, essa distração interna talvez seja pior ainda do que a externa. E é por isso que é o que você falou, para quem está chegando aqui, o mais importante agora é eliminar as distrações internas e externas. Como? Construindo um ritual para trazer o foco, porque o foco traz o flow. Esse é o caminho. E se você fez tudo isso que a gente está falando aqui e não sentiu que entrou em flow, não tem problema. A expectativa também é um problema. Então, a expectativa é o quê? É tentar antever o que vai acontecer. Será que vai dar certo para mim? Será que eu vou conseguir? Isso é distração interna. Você tem que romper com isso. Esses são os nossos maus hábitos. A gente precisa começar a estar mais no aqui e agora. Eu garanto para você, quando você constrói foco e consegue construir uma rotina de estar mais tempo no momento presente e não devaneando, não ruminando no passado, nem tentando sofrer para o que não veio ainda, que é o futuro, quando eu saio desse deslocamento temporal e estou no momento presente, no aqui e agora, a minha chance de sustentar meu foco por mais tempo e, com isso, trazer a possibilidade de abrir e acessar o meu canal do flow aumenta muito. E eu vou conseguir. E a gente tem vários exemplos de alunos e adorados e clientes de organizações, de equipes que trabalham juntas e já aprovaram isso para si mesmas. Porque isso é uma escolha individual. Você que tem que fazer na hora de romper com seus maus hábitos, com as suas limitações e são apenas construções mentais, pensamentos, eles não são reais. E, quando a gente se dá conta disso, as escolhas que a gente faz são embasadas em muito mais força, legitimidade, que só são possíveis se eu tiver a capacidade de me concentrar e focar em algum desafio ou alguma necessidade. Foco é a chave. Muito bem. De novo, queria que quem está nos ouvindo aqui deixe um comentário se esse conteúdo foi útil para você, se você aprendeu alguma coisa nova, se você... Se isso levantou mais dúvidas, coloca aqui para a gente que a gente quer interagir, a gente quer ouvir. Se levantou dúvida é o que a gente quer, porque a gente quer a ideia desse programa aqui, dessa série, é tirar as dúvidas, é mostrar que é fácil. quer dizer, fácil é, mas você precisa fazer essa escolha. E escolhas, pessoal, escolher alguma coisa na vida, você sabe disso. Quando você escolhe uma coisa, você abre mão de outra. Então, escolhas implicam impedas e para isso você tem que estar com consciência, para isso você tem que estar decidido a fazer alguma coisa. É uma escolha de construir uma vida melhor para você, e construir uma vida com menos reclamação de que não deu tempo para fazer as coisas. Construir uma vida onde você vai ganhar tempo para quê? Para aprender alguma coisa nova ou para ficar com quem você ama? Porque você ganha tempo. Tem uma pesquisa, a gente já falou dela aí outro dia, né, Gustavo, que fala que, em média, nós todos temos mais ou menos quatro horas livres por dia. Mas onde estão essas quatro horas, Cadu, que eu não vejo, que eu chego no final do dia? Elas se dispersam, elas correm como areia, que escorrem pelas mãos quando você é interrompido externamente e internamente também por pensamentos, por estar em deslocamento temporal, porque cada vez que você interrompe alguma coisa que você está fazendo concentrado, você leva 15 a 20 minutos para voltar àquele nível de concentração. então é aí que vão para as quatro horas de ir embora todo dia e chega essa sensação de cansaço, de não dar conta no final do dia. Chega, para! Você não precisa passar mais por isso. Você pode mudar isso na sua vida. Essa é uma escolha sua. Foco indestrutível é possível. que o Flor esteja com você, comigo, com você, Gustavo, com todo mundo. Não deixe de ver os nossos conteúdos no YouTube barra Cadulemos, no LinkedIn barra Cadulemos, no Instagram barra Cadulemos, o único que temos. Isso é uma brincadeira da época que eu trabalhava em rádio, os caras vieram com essa para mim. Mas o fato é que se você não esquecer mais disso, já está bom porque você está abrindo a porta para uma nova fase na sua vida. Você não tem a dúvida. A sua vida vai mudar se você adotar a postura de focar, sustentar o foco e abrir o seu canal do Flor. Até breve!